Música Tá chegando agora na tela o quarto festival Mix Brasil Acres e Zezinho Kennedy. Olha pra você que gosta de uma festa de bonita, de garba e elegância com muita gente bacana e um som de alto nível. Verdade, sobre que Cal Bartolo esteve lá comandando os picapos. Cal arrebenta, Moisés Alencaço também arrebenta, a gente tá lá um lado. Lá no Casarão, super balada, hein? Vamos conferir. A gente esteve lá e bateu um papo com eles. Eu tô aqui no Casarão, primeira noite de carnaval, pintou uma festa show de bola, Mix Party. É a quarta edição comigo, tá a Claudinha Bartolo, tudo bem, meu amor? Oi Zezinho, tudo bem? Boa noite pra quem tá em casa assistindo. Esse, na verdade, é a festa de encerramento do quarto festival Mix Brasil, que é um festival de cinema da diversidade. Bacana isso, cara. É muita coisa legal pra gente contar aqui. Então, a festa acontece pra encerrar o festival com muita música, alegria, gente bacana. É uma produção, realização do Moisés Alencaço e eu tô como parceira aí nessa baladinha. Balada boa, balada de Claudinha e de Moisés. Agora, o seguinte, o bacana é tudo isso que podemos considerar ser a primeira noite de carnaval, praticamente, porque o carnaval é como essa semana. Segunda-feira, amanhã já é carnaval ou não, né? Eu acho que sim, né? Eu também, você tá louco já aqui nessa festa. Tem gente que já tá carnavalizando pelo Brasil inteiro, então nós estamos começando já aqui a sacudir, a trazer a alegria do carnaval na Mix Party, que é a festa da diversidade, é uma festa pra todo mundo participar e curtir. Olha, como é uma festa totalmente diferente, eu tô encostado aqui, tô com a Camille, que fez uma produção diferente hoje, vai tocar Camille e as meninas, pode ser? Hoje, só mulher, uma jornalista, a outra que é a percussionista, né? Vanessa e a Gisele. Qual o som que vocês vão rolar aqui pra galera? MPB, samba, pop rock, tudo misturado, até brega tem no repertório. O brega eu gosto muito, cara, olha, eu acho que eu sou um pouquinho, eu sou muito brega, na realidade. Mostra, cara, olha que ela tá sorrindo ali, ó, tá sorrindo. Eu sou brega, eu acho que o Brasil é brega, você não acha? É, o Brasil é, ele é atlético, né, na verdade, então, eu não sei. Vem cá, você que se apresenta na noite, ultimamente onde você tem se apresentado? Bom, eu agora, ultimamente, tô fazendo muito aniversário, casamento, então é mais festa privada. Você olha pra ela, tem a carinha de bebê, de novinha, né, cara? Olha, não se deve perguntar a idade, mas quem tá olhando agora deve achar que você tem uns 16, 15 aninhos, é isso ou não, né? Não, hoje eu já tenho 20 anos, então... Yes, 20 anos, meu amigo! Eu na música há uns 12 anos já, comecei com 7. Canta muito. Ah, obrigada. A gente é fã de vocês e espera que vocês toquem muito hoje, que a gente vai curtir só vendo vocês de longe, combinado? Obrigada, combinado. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Você sabe que o Geração Gazeta é um dinamismo o tempo todo e pintou um novo mistura chique que cresceu, ficou show de bola, mas era padrão. É verdade, eu fiquei impressionada com a estrutura, porque o atendimento e a qualidade a gente já conhece. Certo. Agora, a variedade de serviços que eles estão oferecendo, Zé, realmente é de... Top dos top? Com certeza, de cair o queixo, de ficar impressionada. Muito positivamente, a gente foi até lá e vai mostrar um pouquinho pra você. É isso aí. Se você acha que conhecia o misturinha chique, você tá muito enganado. O misturinha inovou. Quem conhecia ou quem não conhecia, na verdade, nós temos um novo misturinha chique, um completamente novo misturinha aqui ao meu lado. A empresária que acreditou no projeto, que é lindo e que tem dado super certo. Tudo bem, Bianca? Tudo, Maiara. Obrigada pela sua presença aqui. A gente tá muito feliz de te receber. Obrigada, pessoal do Geração, mais uma vez prestigiando o nosso empreendimento. Um grande empreendimento, diga-se de passagem, porque depois de quatro anos atuando nessa área de beleza, o foco começou nas unhas, expandiu para os cabelos e expandiu para uma série de outros serviços agora que você oferece aqui. Na verdade, a gente realmente veio para o mercado como esmalteria e a proposta era inovar nessa área com serviços diferenciados, um atendimento personalizado e aquelas coisas que todo mundo conheceu ao longo do nosso trabalho. Mas a demanda foi alterando nessa estrutura inicial e fez com que a gente agregasse outros serviços. Inicialmente cabelos, né? Isso, para quem acompanha o trabalho do Misturinha Chique, a gente começou com cabeleireiro, inicialmente também com serviços rápidos e comuns, como escova, hidratações mais simples. E aí as pessoas começaram a pedir, por conta da confiança que tinham no serviço de manicure e pedicure, que a gente trouxesse também serviços mais complexos na área de cabelo. E aí surgiu os serviços de coloração, que na verdade aqui hoje você tem profissionais, tem uma equipe preparada para lidar com todos esses serviços de corte, os produtos que você usa, inclusive, são produtos de primeira linha também. É, a gente começou com uma equipe simples, né? Que fazia escova, depois a gente passou para o corte e aí agora a gente está se especializando cada vez mais, inclusive eu, que também estou colocando a mão na massa no cabelo. Verdade. E na maquiagem também, né? Porque antes era empresária que sempre recebia as clientes muito bem, mas que não participava dos serviços e agora mudou, né? Isso mesmo. E aí a gente foi se adaptando, né? Mais, assim, mais do que se adaptar às necessidades do mercado, era um sonho que a gente já tinha no coração, né? De trazer algo que realmente fosse diferente. Espaços, ambientes pensados para fazer você se sentir super à vontade e muito mais bonita, porque tudo que a gente quer, ao final de um dia, de uma semana atribulada, é chegar, relaxar, ser bem recebida, tomar um chazinho, escovar o cabelo, quem sabe mudar o corte. Muito bom! E olha assim, você em casa está vendo as imagens, né? Está tendo uma ideia de como seja o espaço, a gente está aqui super falando a respeito, mas você só vai saber realmente do que se trata esse novo Misturinha Chique se você vier até aqui, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vamos dar o endereço, Bianca? Rua Almirante Barbosa, número 281, é a segunda direita, vindo pela Eslaura Aparente, você vai entrar na Rua do Liras Lanches, no final. É bem facinho, tá? É bem fácil, é uma casa grande de dois andares, tem o nome Misturinha na frente, não é difícil de encontrar, é difícil, aliás, a gente querer ir embora quando a gente chega aqui. Eu vou relaxar ali um pouquinho, quem sabe fazer as unhas, eu estou aqui pensando em passar a noite toda aqui, porque a gente tem vontade até de dormir nessas poltronas, que são super confortáveis. Bianca, muito obrigada! Eu que agradeço a sua presença, um beijo para todo mundo, espero vocês. Olha como já é de praxe, a gente deixa você ir na cozinha tomar aquele cafezinho, não é isso? Aquele cafezinho, uma aguinha, tal, um drink, sei lá, qualquer coisa, mas o importante é voltar, porque tem mais Geração Gazeta para você. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.